Olha que a mamãe trouxe pra vocês, pirulhito. Ô mãe, por que o dela é maior que o meu? Deixa de besteira, meu filho. Então talvez a mamãe também compre um negócio maior pra você. Eu não quero não, eu só quero esse pão grande. Minha filha, dê pra ele, dê. Depois a mamãe comprou pra você, dê. Ele é maior, ele come mais, dê. Ô mãe, eu não vou dar não, esse aqui é meu. Pode me dar, eu não vou deixar você brincar com as minhas cartinhas mais, viu? Pode me dar. Eu não tô nem aí, eu não quero mesmo. Ô mãe, pede pra ela me dar, por favor. Dê a ele, dê, dê a ele. Pode me dar, me dê, me dê. Me dá lá, vou ficar, mãe, mandou você me dar. Não, mãe, vou ficar. Me dá, só, não, 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 não. Vamos pagar, só não, 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 não. Ô mamãezinha linda do meu coração, eu posso brincar lá fora com os meninos? Meu filho tomou banho? Tomei. Passou a colônia? Passei a colônia. Eu sou linda, não é, mãe? É lindo, meu filho é lindo com o rolinho da mamãe. Eu sabia, eu já vou. Vai lá, brincar. Ô meu Deus, meu bebêzinho tão lindo, olha. Invertei a hora de trovar. Ô menino velho feio, chupeta de baleia, butano, bicho nojento, feio. É mentira sua, ouviu? Que a minha mãe disse que eu sou bem lindinho. Você precisa não vai falar a verdade. Ô mãe, ô mãe. Aquela bicha veio pra fogueira, me chamou de feio. Diz que eu pareço uma chupeta de baleia. Ela ainda disse que eu era o butano. Butano? Que butano, menina? O gás, mãe. Ai meu Deus, e cadê ela? Ela tava fora, aquela bicha veio a fofoqueira. Espera ainda. Vamos e vai lá. Ei, mosquitinha de bunda de cachorro, tu não tem vergonha não? Chamando o filho dos outros de feio, cabra-vé-se tem vergonha. Cabra-vé, tu e ele não é feio mesmo? Parece uma rolha de poço, eu tava varrendo aqui. Ele veio fazer maior chacuda aqui. Não chama o filho da gente de feio não, viu? Perdeu, perdeu. Passa a bolsa, bora, 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 salta. Não faça nada com o meu filho não, por favor. Eu não quero fazer nada com esse menino. É catarrento. Mãe, mãe, catarrento. Catarrento, porque tu aprova se ele tem catarro, tu viu? Se ele tem catarro. Não, não fala nada com ele não, mãe. Não, meu filho, se acaba. Se preocupe não, não vai acontecer nada não. Eu já tenho medo dessa velha, é, mas... Não, não faz nada com ele não, mãe. Não, não faz nada com ele não, mãe. Não faz nada com ele não, mãe. Mãe, vai. Ai, ai. Passa aí, mãe. O meu dente cai, viu? Ô, meu Deus, o dente do meu filho caiu. Depois eu saio pegar e botar embaixo do travesseiro com a falda do dentinho, vai botar um dinheirinho pro meu filho. Eita, mas caiu esses dente tudinho, hein? É que eu tô precisando de um monte de dinheiro. Mãe. É, pois vai lá botar, vá, que amanhã, meu filho, quando você acordar vai estar um dinheirinho lá pra você. Vai, meu filho. Vai até o tenteiro? É. Pera, bota. 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 Mãe! 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 Rapaz, eu não tô só tão real! Não dá pra nada, mãe! Me dá isso aqui, seu falado modesto! Tá reclamando, rapaz, das coisas! Rapaz, rapaz! Que miserável! Pera aí! Não dá, mãe! Erros errados de gravação Cadê o dente? Tá aqui! Já vem! Ô, mamãezinha linda do meu coração! Eu posso brincar lá com a minha na fora? Ah, Mari, eu pensei que tu queria dinheiro falando essas coisas! De dor! Ei, mulher! Mosquitinha de bunda de cachorro! Tu não tem vergonha da tua cara? Não, deixa eu voltar! Tchau! Tchau! Tchau!